Tenho seio pequeno e tenho vergonha. Ô meu Deus, gente, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? E eu que mal seio. Mal tenho seio, gente. Tá tudo certo. A gente tem que aprender a não ficar se cobrando pelas coisas do nosso corpo. A menos que você faça uma cirurgia, tá? Eu não vou fazer cirurgia, porque eu tenho preguiça, não tenho dinheiro pra isso também. Acho bonito quem coloca, mas eu já entendi que o meu seio é pequeno e eu gosto dele assim, gente, sabe? Não é porque todo mundo na sua cidade tá colocando silicone que você é obrigado a se endividar para colocar silicone também, por exemplo. Não sinta vergonha dos seus seios, sabe? Tem tanta mulher, gente, que tem seio pequeno. Eu aprendi a achar bonito isso. Hoje eu gosto. Às vezes a gente acaba sendo incentivado por uma moda, por uma amiga fazendo coisas ou querendo fazer coisas que nem é o seu perfil, tá? Então tá tudo certo, minha filha. Vergonha de quê? Deixa de ser boba. Por exemplo, eu sempre quis ter o quadril mais largo. Como é que eu vou fazer isso, gente? Olha que cabeça tonta a minha. Como é que eu vou querer ter o quadril mais largo? Só se eu colocar um pedaço de ferro entre os meus ossos, fazer uma cirurgia. Pelo amor de Deus, gente. Então assim, a gente às vezes tem que parar de ficar se comparando com o corpo do outro, porque a sua estrutura ossa não é a mesma estrutura ossa. A digital da gente não é igual. Seu filho não tem a mesma digital que você, então como é que você é obrigada a ter um peito que todo mundo tem, seja grande ou seja pequeno, né? Então assim, eu entendi isso, que tem coisas no meu corpo que não vão mudar, sabe? É a mesma coisa, eu cismar que o meu cabelo precisa ser cacheado. O meu cabelo não é cacheado. Eu gosto do meu cabelo assim. Da mesma forma, o exemplo do quadril. Como é, gente, que eu vou ter um quadril mais largo? Fala pra mim. Se a minha estrutura é desse tamanho, como eu vou ter um quadril mais largo? Raciocina, sabe? E na mesma pegada vem o aparelho. Você acha que eu gosto do aparelho? Você acha que eu me acho bonita com o aparelho? Não, não, mas eu aceitei o aparelho, gente. Eu aceitei o aparelho. No início foi muito difícil pra mim, ainda mais porque eu trabalho com internet, né? Então eu gravo muito vídeo. Tem dia que, pelo amor de Deus, eu me olho com esse aparelho e falo, Senhor, glorioso. Mas eu estou focada o quê? No resultado? Então, beleza. Tem dia que eu nem lembro que eu uso aparelho, sabe? Mas assim, eu também me acho feia com o aparelho. Eu não gosto do aparelho, mas eu estou usando. Então assim, essa questão de vergonha, toda mulher... Sempre há alguma coisa em nós mulheres que a gente tem essa vergonha. Mas será que precisa mesmo de vergonha, gente? Será mesmo? É necessário isso, essa vergonha? Acho que a gente, às vezes, tem que desapegar um pouco das coisas, sabe? Então o aparelho eu aceitei. Só quando você se entregar, tá bom. E aí eu aceitei, desapeguei. E beleza, estou indo. Deixa o pau quebrar. E aí E aí E aí E aí Tchau.